Quando o grave faz, bum, bum, bum dela desce, bum, 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 bum dela desce Fala galera, beleza, tchau de aqui mais um vídeo, e bom galera, no vídeo eu estou trazendo aqui para o canal Mano, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de servidor, beleza, e velho, no servidor de hoje estou trazendo o servidor para 0.15.10 Porque galera, primeiramente, quando eu postei o vídeo de faction, muita galera perguntou para mim Mano, eu ia entrar, mas não é para 0.15.10, porque eu simplesmente falei que eu gravava muito na 0.15.10 Porque era a melhor versão que tem, realmente galera, para mim a melhor versão que tem, a 0.15.10 Deixa eu comer uma sopinha aqui, beleza Para mim a melhor versão que tem, a 0.15.10, beleza, está muito top, mano, essa versão E eu sei que tem a 1.1.3, porém galera, Skywars para mim era 0.15.10, beleza Bom, galera, eu estou aqui nesse servidor que, mano, é um servidor de Skywars, beleza Um servidor de Skywars de um amigo meu da Steam E, na verdade, ele é admin aqui, ele acabou de falar no chat, que é o SirThunder Ele é admin, está aí na descrição o canal dele Se vocês quiserem, faça like de tag, que eu sei que todo mundo quer tag, beleza Mas, enfim, vocês podem ver aqui como eu estou andando aqui, mano O servidor não tem lag, beleza Está muito top de jogar, muito da hora, muito foda Tem muito kit, mano, olha isso Olha a quantidade de kit que tem nesse servidor, beleza Está muito da hora E sempre tem staff on, mano, isso que é da hora Não vai ter hack praticamente, beleza Bom, vamos entrar aqui em uma partida Para mostrar para vocês como é que é Tem muita partida aqui da hora E vamos ver aqui, uma aqui já tem alguma pessoa Vamos no tribute, mano No tribute aqui já tem duas pessoas, beleza E vamos começar aqui Era outro cara vindo ali É isso, mano, vem Vem para cá, brother Para cá, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Mas, enfim, galera O servidor é esse, beleza Não tem lag, não tem nada Eu espero que vocês entrem O IP está... Eu vou mostrar o IP para vocês Vai estar aí no comecinho do vídeo Aí para vocês, tranquilo E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.